A seca acontece quando o solo e o meio ambiente recebem pouco ou nenhuma água. Ela pode afetar a produção agrícola e os animais, reduzindo seu alimento ou destruindo seu habitat natural. Pode também interromper as atividades industriais. A indústria do papel, por exemplo, precisa de um grande aporte de água para produzir, enquanto a nuclear precisa de água para resfriar. A falta crônica de água é um grande problema. O mar de Aral, em 40 anos, diminuiu pela metade seu tamanho original. Secas acontecem quando há falta de chuvas por um longo período de tempo, se comparado à média conhecida. A média pode ser maior em zonas de clima moderado, como o norte da Europa ou dos Estados Unidos, e baixa próximo do Mediterrâneo ou da África. Pode afetar tanto o solo superficial quanto as reservas profundas de água. No primeiro caso, é uma seca meteorológica. A falta de chuvas afeta e pode destruir as plantações. Pode piorar pelo plantio inadequado de culturas como o milho, que precisa de irrigação intensiva. Certas técnicas agrícolas, como a monocultura em grandes áreas, podem afetar negativamente o equilíbrio ambiental, levando à evaporação rápida. O segundo tipo de seca afeta as camadas e reservas mais profundas, como lagos e geleiras. O equilíbrio natural também é afetado, quando essas reservas atingem níveis baixos. Pode acontecer tanto com níveis normais quanto altos de precipitação, quando o solo não é permeável o suficiente, ou a água é desviada por intervenção humana. A seca nem sempre é resultado de condições climáticas naturais. A tensão entre a oferta e a demanda de água, com as necessidades humanas para a agricultura e pecuária, aumenta o risco. Outras atividades, como a construção de piscinas, regar gramados e lavar carros, podem agravar as condições de seca. A tensão entre a oferta e a demanda de água, com as necessidades humanas que a gente tem mais de água, com as necessidades humanas.